No RTD, para o cancelamento de registro de penhor, exigir-se a aquitação do credor, com firma reconhecida, caso o respectivo documento exibido seja particular. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 565. Para o cancelamento de registro de penhor, exigir-se a aquitação do credor, com firma reconhecida, caso o respectivo documento exibido seja particular.